O produtor abastece direto, é o melhor hoje de fruta da região, quarta e quinta da feira no Casa Grande é a solução. Ovos brancos trinta unidades, onze e noventa e nove. Melancia ou cenoura, um e quarenta e nove. Batata inglesa ou melão amarelo, cinco e noventa e oito. Uva Vitória, quinhentos gramas, sete e noventa e oito. Chuchu, noventa e nove centavos. Pera Casa Kids, quinhentos gramas, sete e noventa e oito. Vem pro Casa Grande! Vem pro Casa Grande!